Olá, meus amigos do canal de controle, bem-vindos aqui a mais um vídeo, hoje para uma pequena explicação de um novo equipamento, neste caso concreto, vamos falar dos novos fones Listen Professional da marca francesa Focal, que tivemos a sorte de os receber para testar. De facto, estamos a falar aqui de uns fones muito, muito interessantes, com uma capacidade de range de frequência fantástica, uns fones que nos dão uma sensação de grave e todo o espectro de médios e agudos muito, muito precisos e uma das coisas que eu senti neste par de fones foi, de facto, o conforto e a insonorização que estes fones conseguem fazer. Estamos a falar de um fone que é de uma construção muito sólida, são relativamente pesados pela construção que têm, um plástico muito rígido, mas muito maleável. Reparem que eu consigo fazer isto e não partem. Portanto, é uma vantagem muito grande nos fones que hoje em dia teremos que utilizar pelas viagens, pelos gigs, etc. Agora, de resto, para a produção é um fone que já não dispenso. Cada vez que tenho que fazer uma escuta precisa de frequências, vou sempre buscar este Focal Listen Professional e tenho tido uma resposta dinâmica muito, muito interessante. A construção, como disse, é muito boa. O próprio cabo, nota-se que é um cabo com uma resistência muito grande. Os jacks também com uma construção muito, muito interessante. E depois, com os fones, uma coisa que conseguimos perceber, e a marca francesa, nesse aspecto, trouxe-nos uma prenda muito boa. Ao comprar estes fones, que custam cerca de 250 euros, perante algumas lojas, poderão também adquiri-los na i4DJ, vem com uma caixinha muito interessante e muito resistente de transporte, o que é uma vantagem muito grande para todos aqueles que têm que transportar os fones de lado para o outro. Uma caixinha muito boa e com o cabo, além do cabo extensível de 3,5m, portanto, vem com outro cabo para utilizarmos, por exemplo, nas nossas viagens e que funciona também com microfone e ainda um adaptador que dá para fazermos o pause, o play, o atender a chamada, desligar a chamada, o forward, o reverse, das nossas tracks, do nosso iPod, dos nossos telemóveis. E com, mais uma vez, uma construção muito bem feita e de grande qualidade. Estamos a falar, efetivamente, de uns fones com espectro auditivo de uma frequência muito interessante, como já vos tinha dito, construção muito sólida e uma compra a considerar para quem quiser adquirir uns fones novos. Focal Listen Professional, uma gama média, porque existem estes modelos numa versão Platinum a custar 1.500€, mas, como vos disse, é um par de fones muito interessante que, como vos disse, tem uma construção muito, muito boa e com um som fantástico. Aliás, a Focal já nos habitou. Nós temos aqui também algumas colunas Focal, é a Shape 65. Eu, no meu estúdio em casa, tenho as Focal Alpha 80. Eu, no meu estúdio, tenho as Focal Alpha 80. Isto em termos de speakers. E a marca francesa está a dar cartas no que diz respeito ao áudio. E não é só áudio para produção, cara áudio, home studio, home cinema, a Focal está realmente a marcar pontos. Portanto, se quiserem comprar uns fones, o conselho da Control TV e Control Studios são mesmo estes Focal, porque são, como vos disse, incríveis. A insonorização, eu quase que não consigo ouvir a minha própria voz. É uma opção de compra excelente, fica a dica. Também, naturalmente, podem ver outros reviews online de outros artistas e de outros produtores. Consultem, a compra vale mesmo por si. Um abraço do Fox para vocês. Continuem a acompanhar o nosso canal, deixem as vossas sugestões. Brevemente, mais reviews dentro de algumas marcas do espectro para a produção. Fiquem ligados, um abraço e até à próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.